A visita hoje é aqui no FisioMove, recém inaugurado aqui em São José do Rio Preto e eu estou ao lado do fisioterapeuta Raoni Silvestre Alves. Prazer vir aqui conhecer teu espaço, Raoni. Prazer, Malu, o prazer é meu e é sempre bom receber uma visita aí de uma pessoa aí que é uma referência na área da entrevista. Obrigada. Bom, eu gostaria de falar com o pessoal todos os serviços que você tem aqui na FisioMove, que é um serviço diferenciado porque na realidade você faz reabilitação com as pessoas, né? Então às vezes uma pessoa, ela quer começar a fazer uma academia, mas ela tem uma dorzinha, passa aqui primeiro, né? Isso. Toda pessoa que vem conhecer a academia, né? Academia solo, agora ela vai ser avaliada por um fisioterapeuta e dependendo de como ela tiver, se tiver alguma lesão, ela vai ser encaminhada pra fazer ou a reabilitação funcional ou treino funcional, né? Então aí a gente vai orientar ela a seguir o melhor caminho. O que é a reabilitação funcional? A reabilitação funcional pra pessoas que sentem dores articulares, musculares, ela é realizada com o fisioterapeuta pra melhorar essa dor e sanar essa dor pra depois liberar pro treino funcional. O funcional vem de função, né? Que são as funções que a gente tem que exercer no dia a dia, como agachar, levantar. Isso. O treino funcional já fala da função, né? A reabilitação vai reabilitar essa função que às vezes perdeu por alguma lesão ou por alguma contusão que essa pessoa teve. Bom, mas não é só isso, né? Tô vendo que tem pilates, tem RPG, tem tudo que a gente procura em fisioterapia. Acha aqui na FisioMove? Acha agora na FisioMove. Antes eu comecei com esse trabalho de reabilitação funcional e eu vi a necessidade de expandir, de ter outras especialidades também, como a quiropraxia, a osteopatia, o pilates também, que ajuda mais ainda do que a reabilitação. Todas as especialidades vão ajudar a levar essa pessoa pro treino funcional futuramente. O pilates também é indicado pra quem tem algum probleminha, tipo a coluna dói? Sim, o pilates ajuda muito, né? Tanto é da necessidade de fazer parceria com uma fisioterapeuta que vai atuar aqui no pilates, com uma instrutora, né? Então, vai ajudar bastante e vai agregar mais ainda no trabalho da FisioMove. Pra quem que é indicado o pilates? Pra pessoas que querem melhorar a mobilidade, estabilizar a coluna, um pós-operatório mais tardio também, ajuda bastante aí no alongamento, ajuda bastante a reabilitar. O pilates ele é indicado pra todas as pessoas, é lógico, nós vamos fazer a devida avaliação, né? No começo e depois liberar ou pro pilates ou pro treino funcional, de acordo com o que a pessoa vai sentir melhor. Mas tem RPG também? Tem também quiropraxia? Isso, vai ter o RPGista, né? Que é o nosso fisioterapeuta, ele vem da Argentina e vai ter a quiropraxia também, que ele é um dos únicos quiropratas na região. A quiropraxia trabalha na dor também, né? Trabalha na dor e na disfunção articular, né? Ele vai com um instrumento, né? Bastante seguro, não é nada agressivo, né? De acordo com a avaliação dele e faz as manipulações na articulação pra melhorar essa pessoa aí e trazer ela pra atividade física. Todo mundo tem dor na coluna um dia, né, Rony? Tem um estudo que fala que 80% da população mundial tem ou vai ter dor na coluna. Então, tem pessoas que até assustam, falam, nossa, mas é muito alto esse índice, é normal ter dor na coluna. Lógico, tem dores e dores, tem que avaliar, né? De acordo com o seu médico, ortopedista, neurologista e ver qual o melhor caso, qual o melhor segmento a ser praticado aí. Bom, uma boa dica é começar a fazer pilates o mais rápido possível, porque o alongamento realmente melhora muito a coluna, né? Melhora muito o pilates, a reabilitação, o treino funcional melhora muito, tudo melhora, né? É só a questão da gente avaliar e saber qual a melhor opção pra esse paciente, esse cliente. Bom, e o pilates, se você pode entrar a qualquer época do ano, o RPG, a qualquer época do ano que você precisar, você pode vir fazer? Pode vir fazer a qualquer época do ano, né? Das 7 da manhã às 10 da noite nós vamos estar aqui atendendo. Todos os especialistas nessa área vão estar de prontidão aí pra receber os alunos e clientes. E novidades lá no Instagram? Novidades no Instagram, no Facebook, já estamos com uma equipe aí pra divulgação. Como é que o pessoal entra em contato? O contato pode ser feito pelo telefone aqui da academia mesmo, né? Ou pelo WhatsApp. Então, obrigada, Rony. Eu que agradeço a presença. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho